Fecha ai, Steve! É melhor todos os blindados cercarem a roupa. Não, não. Tem que ficar protegendo... É, qualquer lugar que você quiser. Só tem que dropar pra ficar protegido, entendeu? Tem que dropar e vamos ver que a gente dá vantagem aqui. Não, não dropa, não dropa, não dropa. Eu não tô vendo ninguém pra atirar primeiramente. Os caras de vermelho lá atrás. Olha os caras de vermelho lá atrás, rapaziada. Deixa eu dar FPS, irmão, aqui. Eu não tô vendo ninguém pra atirar? Vou atirar em quem? Será que tem cara de vermelho? Ó, ó, lá em cima do morro, tá vendo? Lá em cima do morro. Lá atrás. Meu Deus do céu, deixa ai, deixa ai. Vambora daqui. Eu quero pegar a porra do morro e fude! Nada de... O... GXão. Cara, tu não tá deixando a motoqueira... Deixa, cara. Esse tipo de pessoa ai... Indiferente na humanidade, cara. A existência dessa pessoa não faz diferença nenhuma. O cara que vai se disfarçar de terra no branco vai dar errado. Ah, eu acho que eu sei quem que é esse ai. Era o mais rebelde lá dos três. Eu lembro, eu acho que eu sei quem que é. Devagar, devagar, devagar. A gente por isso aqui. Devagar. Devagar. Eu não tô ouvindo o barulho das minhas balas. Nossa, os policial morreu tudo, cara. Que que é isso? Alô, alguém vivo ai? Porque tá todo mundo morto aqui. Não pode atirar de dentro do blindado uma porra. Sai daí, Antônio. Você é burro? Os cara tá ali, seu imbecil. Vai morrer ai, ó. Vem aqui, vem aqui. Vem buscar aqui. Aqui, ó. No blindado aqui. Entra aqui, ó. Aqui, ó. No blindado. Entra logo. Abra o blindado burro. Meu Deus. Você fez o cara morrer ai, Antônio. Você tá feliz? Você tá feliz, Antônio? Você tá feliz? Ai, não, não, não. Sério? Você tá feliz, Antônio? Você tá feliz? A gente vai morrer. Faz nada. Relaxa. Relaxa. Você tá comigo, cara. Eu não morro, não. Alguém vivo ai? Alguém vivo? Positivo. Positivo, positivo. Positivo. Cara, o barulho não tá saindo, cara. Você tá morrendo? Para isso, Steve. Aqui tem muita coisa, cara. Relaxa, meu parceiro. Relaxa. Você é muito afobado. Meu Deus do céu. Aí, ó. Peguei um ali, ó. Entendeu? Fica de boa, cara. Você tá comigo, cara. Relaxa. Meu Deus do céu. Olha o outro ai. Tinha mais aqui, ó. Nossa. Nossa, aqui tá travando, hein. Ih, mataram o Antônio. Antônio morreu. Foi bom enquanto durou. Antônio morreu tão novo, tadinho. Meu Deus do céu. Tô aqui, né? 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 Tô aqui, né? 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 Né, aạnió. Antônio morreu e quitou, hein. Combate logo, hein. Em cima? Em cima da casa aí, ó. Tem um cara em cima da casa aí, rapaziada Tem um cara à costa aqui, ô seus burros Tem mais quantos vivos aí? Alô, alguém no QAP aí? Tem quantos vivos aí? Foi 90% já Ô, louco, só isso? Tá de boa então, tá de boa Ah, mas ali eu pego, hein? Aqui é comigo, hein? Aqui é comigo, hein? Aqui é em cima do prédio aí, rapaziada Quem que é esse helicóptero? Aqui é em cima do prédio, rapaziada Vai entrar não? Foda-se Ah, bonito Todo mundo morreu? Todo mundo morreu? Eu tô vivo aqui Não, eu tô vivo aqui Vai ter muitos bandidos aqui por meio Eu deitei dois, três, quatro aqui, ó Tem alguém vivo aí ainda? Eu tô vivo, praga ruim Praga ruim você, miserável O caminhão aqui O caminhão aqui, agora Toma, toma Tá achando que vai roubar a porra do dinheiro? Essa é o fim de uma égua Só eu aqui, velho Toma Tá tirando de dentro do blindado Tá reclamando? Chora mais 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 aí Chora mais Chora mais Chora mais Tão um monte aqui Vai, seus idiotas! Tá acabando... Não, só tem 100 balas ainda. Não adianta nada eu atirando de dentro do blindado, cara. Tô errando tudo os tiros. Alguém vivo ainda? Alô? Onde você tá? Aqui perto do caminhão. Não morre não, hein? Morreu. Agora morreu. Alô? 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 o meu Deus muito ruim de mira meu Deus do céu mas é o City 4 ele o City 4 ele coisa por cala a boca vai chorar vai chorar vai chorar chama o Elon Musk chama o Elon Musk se já está de Tesla chama o Elon Musk porra chama a porra do Elon Musk chama a porra do Elon Musk minha nossa senhora agora eu morro vai fora sai fora Elon Musk vai embora daqui vai pro inferno se os caras falarem que eu atrapalhei esse evento aqui os caras tá mentindo que eu não fiz nada tá vivo ainda alguém tá vivo ainda iniciando o patrulhamento código zero ô cala a boca aí nós tá no meio do tiroteio aqui esse negócio de código zero cada um por si meu irmão é vai te fuder porra ah não ali na gente não pô acho que aqui acabou hein chama o Elon Musk chama o Elon Musk essa porra parece parece eu vou embora daqui acho que aqui acabou chama o Elon Musk chama o Elon Musk Tá porra, tá porra Ah, vou embora daqui, viado